Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa que seria? Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa que seria? Júlia! Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa que seria? Se os pingos de chuva fossem pingos de morango, que chuva gostosa que seria? Deixa o pingos de chuva, que chuva gostosa que seria? Dançando e cantando com a boca aberta Se os raios de sol fossem raios de risco, que sol gostoso que seria? Júlia! 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 Júlia!